Uma carreta de Moarama tombou na PR-323 nas proximidades do Parque de Exposições. O acidente aconteceu por volta das 10h30 no trevo de acesso à rodovia. A carreta transportava 37,5 toneladas de açúcar industrial. Populares recolhiam o produto em sacolas e baldes. A carga seria levada para a usina Santa Terezinha de Maringá. A carreta ficou bastante danificada e houve derramamento de óleo na pista. Foi necessário que os bombeiros fizessem a limpeza no local para que não acontecesse mais acidentes. Era uma carga de açúcar, tinha um derramamento de óleo do próprio tanque, do caminhão. Aí foi deslocado o nosso caminhão para fazer a lavagem e a limpeza completa da pista. Para evitar mais acidentes, então é feita essa limpeza meio que de imediato. O condutor do caminhão, Rosinaldo da Silva, de 37 anos, foi socorrido pelos bombeiros. Ele sofreu ferimentos leves. Ele contou aos socorristas que teria ficado sem freio, por isso se perdeu na pista. O mesmo aí estava com ferimento abrasivo, contusão aí, em ambos os braços. Considerado por nós vítima leve, transportado do hospital para avaliação. Legenda por Sônia Ruberti